Olá, amigas! No vídeo de hoje vocês vão ver no vlog o meu encontro com uma das maiores atrizes do Brasil e vai ser aqui no Teatro Palma de Ouro. Então, bora de cascar esse abacatinho. Não, peraí, eu tô... Ai, vem mais pro meio, gente. Tá totalmente fora da casinha. Mais um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho. Aí. Pronto? Não, volta um pouco. Aí, vai. Perfeito, vai daí. É isso, pessoal. A grande atriz que eu vou encontrar hoje vai ser Eva Vilma. Eu vou estar aqui no Teatro Sala Palma de Ouro, no interior de... É isso, pessoal. A grande atriz que eu vou encontrar hoje é ela, Eva Vilma. Um dos maiores nomes da atuação brasileira. Eu tô aqui no Teatro Sala Palma de Ouro, que se encontra no interior de São Paulo, em Salto. É um teatro incrível e é tido como uma joia rara aqui do nosso interior. E vocês vão acompanhar tudo com explosividade o que eu vou fazer aqui hoje, que eu vou encontrar ela, vou bater um papo. Além disso, eu vou gravar com ela uma entrevista pro meu programa da TV Clica Aqui, que é o programa na mira. E também vocês vão acompanhar tudo isso de bastidores aqui no canal Abacaxi Pop, tá bom? Olha, o Teatro Palma de Ouro é um teatro incrível, maravilhoso. Olha aqui que vista maravilhosa, vista incrível. Eu amo esse teatro. Anselmo Duarte, que já tem mais de 10 anos aqui na cidade de Salto, muito bonito. Aqui tem uma lanchonete, olha. Tá bom ficar na mamata com ela sem fazer nada. Sem fazer nada, me poupe, rapaz. Bom, esse teatro aqui tá um pouco escuro, porque aqui é uma área que ninguém vê muito. Inclusive, é uma área que dá um pouco de eco. Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês desse teatro. Esse teatro é incrível, gente, ele é maravilhoso. Olha, muitas vezes eu vim aqui e eu tô gravando hoje aqui com a atriz Eva Vilma, que é uma atriz incrível. Entendeu? Aqui tinham salas que eu acho maravilhosas. Eu vou mesmo, olha, escuro, escuro. Mas é lindo essa sala, pessoal. Olha, uma sala de dança, tem um espelho incrível. Ó, aqui tem alguns adereços no chão. Aqui, ó. Eu não sei pra que que é, mas provavelmente é uma apresentação que vai ter aqui em breve. Porque em breve, aqui nesse teatro, vai ter a estreia do espetáculo O Primeiro Voo de Ícaro. E eu acho que como tem algumas asas aqui, ó, vocês podem ver. Como tem algumas asas aqui, ó, eu acho que é pra fazer parte dessa... Ó, são asas. Olha que bonito, ó, gente, incrível. Vou mostrar mais de longe pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Então, como o Voo de Ícaro e tem várias asas aqui, eu acho que esses adereços, eles fazem parte do espetáculo O Voo de Ícaro. Mas a sala é incrível, né, ó, muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo pegar a visão de fora aqui dessas janelas. Ó. Ó, cheio de... Eu vou quebrar a janela. Vou quebrar. Não tem dinheiro pra pagar não, gente. Influenciador que não tem dinheiro pra pagar as contas. Sou eu, Alex. Então, vou apagar as luzes aqui pra mostrar pra vocês de novo. Olha que incrível. Gente, eu queria... Eu queria morar nessa sala. É que tá tendo espetáculo. Tá tendo espetáculo, né? Tá. Tá tendo espetáculo aqui ainda. Eu tô esperando pra gravar com a Eva Vilma. Tô super ansioso. Tô nervoso também, gente. Agora tô no escuro de novo. E aqui tem uma outra sala que eu vou mostrar pra vocês. Que é incrível. Essa sala aqui é igual a outra que eu estava, ó. Tô me vendo lá atrás. Olha que incrível que é essa sala. É basicamente a mesma coisa que a outra, né? Só que essa daqui tá mais vazia. Provavelmente... Olha a chuva! Era isso que eu queria, gente. Mostrar essa vista aqui. Vai estar chovendo. Mas não tem problema. Gente, sentei aqui um pouquinho pra gravar com vocês pra gente bater um papo mesmo. Porque eu acho que é importante vocês saberem um pouco mais sobre o artista que eu vou trazer aqui no canal pra vocês, né? Que eu vou invadir um pouquinho da intimidade deles. Vou perguntar algumas coisas. E aí, essa entrevista completa vocês vão poder assistir em breve no canal da TV Clica Aqui. Que é um canal onde eu apresento um programa de entrevistas. É uma Web TV de Sorocaba, tá bom? Então já corre lá e se inscreve pra você ficar por dentro, tá bom? Mas não esqueça de se inscrever aqui no meu canal também. Que é super importante, hein, pessoal? Me ajudem! Quem é a atriz Eva Vilma? É uma atriz incrível, gente. Maravilhosa. Que fez muitas peças de teatro, grandes musicais. Além de atriz, ela é bailarina. Atualmente, ela é contratada da Rede Globo. E tem uma curiosidade muito importante sobre ela. Por quê? Porque ela foi a primeira Ruth Raquel de Mulheres de Areia. Só que não foi aquela versão com a Glória Pires. Porque quem fez esses personagens foi a Glória Pires. Então, essa versão que ela fez foi a primeira versão que foi exibida na Rede Tupi. Em 1973. Isso é bem legal. Isso é muito bacana. E hoje ela tá aqui nesse teatro pra apresentar a peça dela. Que se chama Casos e Canções. É uma peça onde ela vai contar um pouco mais sobre alguns fatos da vida dela. Cercados de música, tá bom? Então ela vai contar. E nesse meio aí, nesse momento que ela estiver contando esses fatos da vida dela. Vai ter o inserimento das músicas, né? Inclusive, ela faz essa peça com o filho dela. Que é um músico, violonista. John Hebert. E também o pianista William Paiva. Que ele foi um dos 100 jurados do programa Canta Comigo da Record TV. Eu tô super ansioso. Eu quero logo estar com ela. Enquanto isso, tô aqui esperando pra gravar com ela. Já tô batendo um papo com vocês, tá bom? Quem já conhece a Eva Vilma, escreve aqui nos comentários. Conta pra mim algumas curiosidades que eu não sei, mas que você sabe. Isso vai ser super importante pra gente gerar aí um momento íntimo entre a gente. Um bate-papo. É bem bacana, pessoal. Logo, logo eu volto com vocês que eu acho que já tá na hora de eu gravar com ela, tá bom? Aqui do meu lado eu tenho ele, William Paiva. Ele estimulou esse projeto, ele que organizou, ele, por exemplo, me estimulou e me desafiou, né? Eu tava sossegada, né? Canta falou, ah, você vai ter que vir. Principalmente um professor. Eu tenho um professor de voz maravilhoso. Eu falei, ah, então vamos nós. William Paiva. William Paiva. Ele é um pianista e um preparador local maravilhoso. Diretor musical do nosso show. E ele é o idealizador. Então, estamos aqui os três, porque eles me provocavam e me estimularam por uma voz. E tem uma coisa gostosa. Quando o Anselmo ganhou a Palma de Ouro, eu estava, assim, no auge da minha adolescência da carreira, amicíssima do Oswaldo Manzaini, pai, eram os produtores, os grandes produtores. E foi organizada uma comissão de organização da recepção do Anselmo em Santos. Ele veio de Davi com a Palma de Ouro. E eu participei da organização. Eu tenho foto disso do lado do Oswaldo Manzaini, pai. E nós somos até Santos, do ICB Odabil, que saímos juntos em caravana, carregando o Céu com a Palma de Ouro. Eu vim ver a Palma de Ouro de Ouro. E eu homenageava o Céu do Arte. Que incrível, que é maravilhoso, né? As pessoas que vieram logo na estreia, falaram que a gente se sentiu em casa com vocês, e a gente se sentiu em casa com vocês. Então, isso é um intervincial, assim. A gente fala com o povo de uma forma, né? Do Oswaldo Manzaini. Aqui, por exemplo, eu vou contar o caso da comissão de recepção do Anselmo do Arte, do Arte em Santos. Aqui, por exemplo, eu vou contar o caso da recepção do Anselmo do Arte em Santos. E agora que eu vou contar. William, você como pianista, o que é mais difícil ali na hora do palco? Tocar cana, voar, lembrar de tudo, né? Porque, tipo, quem não é ator, tem isso com uma grande dificuldade, né? Mas é muita dedicação, muito surdo, né? A gente tem uma feita e parada, você vai pro palco, né? Então, chega pro palco que nos diverte. Acho que a pianista é isso. Exatamente, exatamente. Primeiro, a gente já se conhece muito deles. Porque cada um conhece os cálculos do outro, o outro com cálculo, o outro com a corrente do outro. Por exemplo, a gente se diverte. Qual o cálculo mais interessante que tem ali? Ah, eu contei. Eu contei, o Anselmo. Já contei. Mas esse é especialmente aqui. Esse é especialmente aqui. Não é muito aquele salmo. É, exatamente. É muito emocionante. Eu acho que os casos com o Adonira Amador são muito interessantes. Exatamente. A gente começa o espetáculo com o abertura da Mulheres Galerias, com o nome de 73. A original. A original, com o Nigo de Oliveira, que foi encenada na TV Tupi nesse ângulo também. E o Adonira faz o papel de um pescador, Chico Bell. Essa história é ótima. Tanto a Eva, muito mais quanto eu, tivemos a oportunidade de conviver alguns momentos com o Adonira. Além do Adonira, a gente contou um pouco sobre Carlos Coruques, né? Sim. Um pouco sobre Vila Lobos, né? Vila Lobos, por exemplo, era campeão. Olha, pessoal, acabei de gravar com a Eva Vilma. Tá na hora deles passarem o som. Então eu vou mostrar um pouquinho do momento em que eles vão passar o som pra vocês, tá bom? Vai ser bem legal, bem incrível ver ela fazendo preparação vocal e tudo mais. E depois a gente vai mostrar um pouquinho também do show mesmo que já vai estar acontecendo, tá bom? Tô muito ansioso. Tô muito ansioso. Tô muito ansioso. Oh, 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 oh É isso, pessoal. Agora eles estão aqui fazendo a passagem do som. Estão fazendo aquecimento vocal. Incrível, olha lá. O teatro tá escuro agora, mas tá bem bacana. Olha lá, vão recomeçar. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Eu vou chorar, eu vou chorar. Estou mais forte, mais feliz. Quem sabe só não leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder porciar. É preciso nós para ver sangue. É preciso de sangue para morrer. Incrível, Elva. Peço que cumprir a vida seja simplesmente. Compreender a mar. Ih, falhou o microfone, gente. Mas é pra isso que serve a passagem de som. Pra consertar aquilo que precisa ser consertado, né? Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. Eu não sei cantar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente vai ficando por aqui. Eu volto semana que vem com um novo vídeo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. E aí